Fala galera, beleza? Aqui é o Fabio Opa. Hoje está sendo o primeiro vídeo após a compra da nova placa-mãe. Os vídeos anteriores, os dois últimos, um jogando com o Hugo e o outro jogando Hetsu, eu já tinha desgravado aqui na máquina. Hoje então está sendo o primeiro. E eu ainda estou configurando aqui porque após a instalação da nova placa-mãe, eu perdi alguns programas, então eu tive que baixar e reinstalar. E no caso aqui, o programa que eu uso para poder gravar, que é o OBS Studio, eu ainda não consegui acertar a configuração aqui do áudio. Então vocês estão ouvindo aí um pouco de eco, uma chiadeira na hora que eu falo, né? Então só por causa desse motivo, quando eu iniciar aqui a partida, eu não vou comentar. É mentira! Mas antes de eu iniciar aqui o jogo, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Fabio Opa se inscrever, deixe seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabio Opa no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário dizendo aí o que você achou. Eu estou sempre olhando, pessoal, estou sempre respondendo aí quando vocês comentam alguma coisa, tá? Bora para o vídeo, pessoal! Voltando, iniciando aqui a partida em Game Start. Só para lembrar, o programa que eu uso aqui para configurar meu controle é o Xpader e a versão que eu utilizo aqui é 5.7. Na descrição está o link aí para download e tem também o link do canal de um amigo que ensina a configurar o controle. Então, eu vou escolher aqui embaixo, já fiz um testezinho básico aqui. Vou escolher aqui o Gui, o Gui, eu não sei como é que é a pronúncia do nome dele. Como você é burro! Ele não tem muito recurso de personagem. Quem lembra dele, ó! Ele é do... Acho que é do Film of Fight, se não me engano. Eu tenho até um vídeo aí no canal. Que isso, lhe dá um desconto! Viu, ali quase não tem golpes. Tem um chute. Você para trás com chute, ele faz esse giro ali. Se ele deixar, eu faço, né? Segurei o cara. Caraca, mané, ainda me ganhou. Por incrível que pareça, esse personagem aqui tem especial. É dois C pra frente. Ó, essa facada é um C pra frente com soco. Cara, o Lilo é muito chato. Não dá pra ver. Agora que eu lembrei que eu falei que eu não ia falar, né? Vou ficar quieto. É, tá bom. Eu vou fazer ação especial. Eu vou fazer um C! Olha! Eu vou falar um É! Ei, eiИ! PHILHO DA MÕE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parágrafo 2! L secure! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se ir pra frente ele dá uma facada Se ir pra frente com um soco né Não dá para ver esse PSK aqui Ó, facada também pega, fazendo o mesmo golpe do Hulk do Kenner, que é frente-baixo-frente. P.C.A.B. para frente, um soco. 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 P.C.A.B. P.C.A.B. P.C.A.B.